E aí galera, bem-vindo ao canal do Colecionador para Flash Zagoro, o encontro entre o personagem da Bonelli e da DC Comics. Vamos dar uma folheadinha. E aí Continuando com... A Saga da Liga da Justiça, volume 2 ou 18. Nossa, isso ficou horrível, horrível, horrível na capa. Quando que vão acabar com isso? Me ajudem lá galera a reclamar, tá? Trazendo Justice League 5 a 8 de 2006. E Sociedade da Justiça 5 de 2007. Muito lindo o desenho. Desenho de Ed Benes, Chene Davis e Fernando Passarim. O que veio aqui de diferente no final? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Continuando com o Ciborgue. Faz tempo que não tem uma revista própria na DC, né? E aí Para quem gosta do Ciborgue, são 132 páginas. Continuando com a saga de terror da DC Comics. Cavaleiro dos Pesadelos, número 2. Já são dois números da série principal e dois números com os tains. Ou as revistas secundárias, em 160 páginas. Traz Cavaleiros do Terror, né? 2 a 4. Traz Mulher Maravilha, Zatana. E fim de noite, a noite final, não sei. Tchau. 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 E aí Temos também Lanterna Verde Número 4 Com mais flash Temos uma avalanche de flash Esse mês Melhores do Mundo 18 Também traz os titãs no final Está de castigo São desenhados Como antigamente Temos a Mulher Maravilha e o Flash Que eu fiz vídeo específico É o vídeo anterior O início da fase do Tom King Da Mulher Maravilha E uma nova fase do Flash Vejam lá o vídeo específico No vídeo específico também tem Flash Unidos Eles Caem Da Gal Simone Da Gal Simone A fase anterior Dá uma olhadinha lá Também tem vídeo específico E o último da DC Que também tem vídeo específico É a Brigada dos Encapotados Que eu mostrei bastante No vídeo Específico E para terminar Não é DC Comics Bleach 21 Que termina no 26 Estou terminando de ler Dragon Ball Edição Definitiva E eu devo começar a Bleach Nossa Bleach é muito sem cenário Quase não tem cenário no fundo Olha isso daqui Tudo muito branco Olha esse fundo branco Nossa Vamos ver se a história Compensa isso Porque eu acho uma preguiça imensa Não desenhar cenário Não desenhar objetos Sabe Alguns quadrinhos são assim Mas a meu ver Estão abaixo No nível de qualidade Da arte Isso daí galera Até o próximo vídeo Deixa eu mostrar Tchau Tchau O que é isso?